O CINEMA Admitido como a mais sintética das artes, o cinema é um componente indispensável nos currículos educativos modernos. Por este motivo, é bastante justificado o desenvolvimento de mostras cinematográficas nas instituições de ensino superior. A Universidade Federal de Segipe não ficou por fora dessa tendência. Semanalmente, vários projetos diferenciados de divulgação cinematográfica são apresentados no interior da universidade. Uma das mostras de exibição cinematográfica que mais chamam a atenção do público universitário é o projeto Cinema no Campos, desenvolvido pelo COMPRE, Coordenadoria de Promoções Culturais e Recreativas da Universidade Federal de Segipe. Desde 1994, o COMPRE é responsável pela seleção e programação dos filmes que integram a mostra Cinema no Campos, exibida em dias de quinta-feira no Auditório da Reitoria. O administrador Gilson Dias, atual responsável pelo projeto, falou sobre os critérios utilizados para selecionar os filmes que são exibidos durante o semestre letivo. É diversificado, é com opiniões diversas de alunos, professores e profissionais que trabalham em locadoras. Os alunos indicam a assiduidade, os filmes que eles querem que sejam exibidos, e a gente faz um apanhado e escolhe aqueles mais votados. Apesar das sessões do cinema no Campos serem programadas de acordo com o consenso entre boa parte dos alunos e professores, muitos espectadores ainda sentem a necessidade de alternativas cineculturais um pouco mais ousadas. Eu acho bem importante a iniciativa, e que se traga filmes, não só ação, mas filmes que levem ao raciocínio das pessoas, que ela possa desenvolver um sessão lógico, e que tirem proveito disso o melhor possível. Eu acho que deveria também selecionar alguns filmes europeus, né? Existem muitos filmes europeus bons, que não só os filmes que têm saído do cinema recente, filmes antigos também. Um contraponto interessante ao projeto de cinema no Campos é o Cine de Academia Consoc, desenvolvido pelos próprios alunos de comunicação social da universidade, e que é responsável pela exibição semanal de três filmes que não são encontrados com facilidade no mercado videográfico brasileiro. O Cine de Academia Consoc é apresentado nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, sempre ao meio-dia. As exibições ocorrem na sala de projeção do NAVA, localizado no piso superior da Bicen, Biblioteca Central da UFS. Estas exibições estão associadas à formação do Cicínio UFS, grupo de estudos cinematográficos formado por alguns alunos e professores da universidade. Hoje nós somos um grupo de estudo, basicamente. Assim que o Cicínio estiver devidamente estruturado nos padrões acadêmicos, essas mostras poderão servir de complemento para o público universitário. Uma das principais reivindicações do Cicínio UFS está vinculada à correta utilização da sessão de multimedia da biblioteca. Apesar de contar com um bom acervo de filmes em vídeo e com um eficiente material de consulta, a sessão de multimedia necessita de profissionais especializados em cinema, que possam orientar da melhor forma possível os alunos que utilizam serviços desse setor. Devido aos esforços independentes dos responsáveis pelas mostras Cinema no Campus e Cíndico Acadêmico Soque, o cinema é cada vez mais respeitado, não só como arte, mas também como um dos mais eficazes instrumentos de orientação pedagógica. Wesley de Castro, para o Campus em Evidência. Criada no dia 11 de agosto de 1979, a BICEM, Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe, é um estabelecimento de passagem obrigatória para os estudantes universitários que realmente se preocupam com o agradecimento intelectual. Tendo como finalidade principal incorporar de maneira planejada todas as bibliotecas da UFS, que desde 1968 funcionavam sem coordenação, a BICEM enfrentou recentemente um processo necessário de renovação, tanto da estrutura física propriamente dita, quanto dos níveis estruturais e administrativos. No processo de reforma da estrutura física da BICEM, as modificações que merecem maior destaque são a construção do mezanino central, a substituição do piso dos centros internos e a instalação de centrais de ar-condicionado, obras que foram concluídas em agosto de 2002. Além dessas reformas, o ano de 2002 também marcou a aquisição de novos títulos literários e audiovisuais. No entanto, uma das inovações mais importantes foi a implantação do avançado sistema informático Bibliotec, que facilitou a dinamização dos serviços da Biblioteca Central. Através desse sistema de controle virtual, os usuários encontraram uma alternativa mais eficiente de consulta ao acervo da BICEM e um novo recurso para a renovação dos exemplares que encontram-se sobre péssimo pessoal. A diretora da Biblioteca Central, Rosa Gomes Vieira, mostrou-se bastante entusiasmada com os serviços disponibilizados pela informatização da BICEM. Todos os livros estão à disposição de você fazer uma pesquisa, tanto livros, teses, periódicos, e a maior questão é a internet. Hoje a biblioteca não poderia ficar sem estar ligada e conectada aos bancos de dados. Algumas modificações no atendimento são claramente visíveis. Entre elas, merece destaque a diminuição das filas na sessão de empréstimo de livros e a ampliação espacial do setor de periódicos. Os alunos aprovaram as mudanças, mas ainda tem algumas reclamações que dizem respeito à organização dos livros. Bom, eu acho que melhorou em alguma coisa, apesar ainda de ver muito, porque quando a gente vai blocar ou devolver um livro aqui, por exemplo, ainda demora muito. Eu nunca acho livro na biblioteca. Eu não consigo achar. Não sei se as pessoas acham, mas eu não acho. A medida administrativa que mais chamou a atenção foi o treinamento que está sendo aplicado aos novos funcionários. Vale lembrar que a contribuição dos usuários é fundamental para que os serviços da Abcém continuem agradando a todos, alunos e funcionários, proporcionando o que de mais saudável pode ser ofertado pela universidade em matéria de cultura.